Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Começamos esta edição do repórter NBR indo direto ao Ministério da Fazenda, secretários da área econômica de estados de todo o país estão reunidos. Quem tem as informações para a gente é Luana Karen. Eles estão discutindo medidas do ajuste fiscal. Luana? É isso mesmo, Jaime. Boa tarde, boa tarde a todos. Os secretários estaduais de fazenda estão discutindo com a secretária do Tesouro Nacional e o secretário executivo do Ministério da Fazenda os detalhes das medidas de ajuste fiscal acordadas ontem na reunião entre o presidente Michel Temer e governadores de 22 estados e do Distrito Federal. A expectativa é que as unidades da federação fechem uma proposta semelhante ao teto, ao limite de gastos do serviço público proposto pelo governo federal e que tramita no Senado. As negociações com os secretários estaduais de fazenda devem resultar num anúncio coletivo a ser feito pelos governadores de medidas de ajuste fiscal na próxima segunda-feira. Hoje mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, recebeu o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, para discutir medidas de apoio ao Estado do Rio de Janeiro, que encontra-se em uma grave crise financeira. Também hoje, o ministro Henrique Meireles disse que o ajuste significa que os estados vão sair da crise fiscal. Esta ajuda vai permitir que o salário dos servidores sejam pagos e a pensão dos aposentados. É verdade, mas estamos também preocupados e muito com o emprego e a renda de todos os trabalhadores do Brasil. E isto é o que tem que ser, de fato, priorizado no nosso trabalho e no trabalho de todos, que é o que estamos fazendo. Visando que a economia volte a crescer, o desemprego caia, empregos possam voltar a ser criados, a inflação caia e a renda dos brasileiros melhore. E agora a Luana Karen mostra para a gente essas medidas de ajuste fiscal que foram definidas nesta terça-feira em uma reunião do presidente Michel Temer com os governadores. Governadores e representantes de 25 estados e o governo federal entraram em acordo sobre uma proposta para colocar as contas públicas em dia. Na proposta de ajuste fiscal dos governadores, deve estar um limite para o crescimento da despesa dos estados, equivalente à inflação do ano anterior. A redução em pelo menos 20% em relação a 2015 das despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. Os estados também se comprometeram a apoiar a reforma da Previdência, que será encaminhada ainda este ano ao Congresso Nacional. O acordo é para que os estados apresentem uma emenda à proposta federal com as bases para uma reforma da Previdência estadual. Todos os estados deverão adotar medidas muito semelhantes no que diz respeito a controle de gasto, no que diz respeito a reforma previdenciária e no que diz respeito ao financiamento do desenvolvimento. Nós precisamos fazer isso. Não é bom para o país ver o que está acontecendo com os estados, que se nada for feito será com todos. Em contrapartida, o governo federal aceitou repartir com os estados metade da multa de 15% paga pelos contribuintes que tinham recursos no exterior não declarados à Receita Federal. A medida deve resultar em pelo menos 5 bilhões de reais extras para os cofres estaduais. O acordo será formalizado no processo que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Também ficou acertado o apoio dos governadores para a retomada do texto original do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados. A repactuação dá um prazo de 20 anos para que os estados quitem a dívida que tem com a União. Na análise do projeto, os deputados federais retiraram da proposta contrapartidas como a proibição de o estado conceder reajuste a servidores públicos e aumentarem o número de cargos por dois anos. Com um acordo firmado nesta terça-feira, o projeto que está em análise no Senado deve reincorporar as contrapartidas. Isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. Você já ouviu falar no tesouro direto? Ele pode ser uma saída para quem quer poupar e investir. Desde 2002, o sistema permite que pessoas físicas participem dos investimentos e tem atraído cada vez mais interessados. Uma prova disso é que pela primeira vez o número de investidores passou de um milhão. A marca foi atingida no mês passado e, de acordo com o governo, em dezembro vão ser anunciadas mudanças para atrair ainda mais gente. Ficou interessado? Acompanhe na reportagem de Leonardo Meira. Creches, estradas, hospitais, aeroportos. A lista não para por aí. Para investir nisso tudo, o governo precisa de dinheiro. E uma das formas de conseguir recursos é vendendo títulos públicos. Você empresta dinheiro para o governo brasileiro em troca do direito de receber no futuro o valor acrescido dos juros sobre esse empréstimo. Desde 2002, qualquer pessoa pode comprar títulos públicos. É o programa Tesouro Direto. O valor mínimo para aplicação é de R$ 30,00. É uma excelente oportunidade de investimento e, mais do que isso, uma oportunidade de prover educação financeira para aqueles investidores que conhecem o programa. Todas as aplicações são feitas pela internet. Os investimentos ficam registrados no CPF do titular e o extrato pode ser conferido no site do Tesouro Nacional. O número de investidores cadastrados cresceu em 50 mil em outubro, totalizando 1 milhão e 20 mil, alta de 74% nos últimos 12 meses. O Tesouro Direto alcançou um montante de R$ 38 bilhões em outubro, um aumento de 66% em relação ao outubro de 2015. E se você ficou interessado e quer começar a aplicar no Tesouro Direto, a gente preparou uma sessão de perguntas e respostas aqui com o economista José Eduardo de Toledo. Como é feito o cálculo da rentabilidade do lucro que eu vou ter aplicando o meu dinheiro? Para as rentabilidades pré-fixadas, você já sabe o que você vai ganhar. Você, no momento da contratação do título, está contratando já uma remuneração por um prazo sobre o qual você sabe o que vai acontecer. Em relação aos pós-fixados, aí vão depender de outras variáveis, na verdade. E quanto tempo eu preciso deixar o dinheiro investido e eu posso sacar ele antes do prazo também? Você pode contratar um título de vencimento, por exemplo, em 2024 e em determinado momento, no meio do caminho, resolver vender esse título no mercado. O que você precisa estar atento é que se o título é pré-fixado, ele pode sofrer correção nesse valor. No site do programa também dá para acessar esse orientador financeiro. Basta responder algumas perguntas para descobrir qual investimento está mais alinhado com os seus objetivos. Basicamente, a gente tornou mais democrático ainda o acesso de qualquer pessoa da sociedade brasileira para comprar os títulos públicos da Dívida Pública Federal. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.